Encontro de MCs Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita Olha só vem capirã e escuta o que eu vou te dizer Olha só vem capirã e escuta o que eu vou te dizer Vai, vai ficar de quatro que hoje eu vou foder você Vai ficar de quatro que hoje eu vou foder você Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, batatinha frita, batata, batata, batata Eu vou te dizer, novinha tu é safada, tá loucona pra meter Escuta só o meu papo, vou falar mais de uma vez Um, dois, um, dois, três Fada tinha frita, um, dois, três Cê tá na minha pica, um, dois, três Cê tá, 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 vai Cê tá, 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 vem Cê tá, cê tá, cê tá, vem Zuma do RT, escuta o que eu vou te dizer Novinha tu é safada, tá loucona pra meter Escuta só o meu papo, vou falar mais de uma vez Um, dois, um, dois, três Fada tinha frita, um, dois, três Tchau, tchau, tchau